Quem não tem ligação com o Jorge, gente, é a coisa mais linda do mundo. Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero a graça. É verdade, ele vem com colete maravilhoso. E vocês pensam que esse tecido é daqui? Não, é lá de fora, é esse gelinho de cama. Linho de cama, é aqui no Egito. O Egito é que não tem conhecimento. Vou acabecer, eu vou cantar comigo, ninguém pode, para que o mal não possa encalvecer. Olha o grande em mim, não pega, não pega não, não pega em quem tem fé no coração. Olha o grande em mim, não pega, não pega. É ele me convidou, né? Eu vim da Bahia, obrigado. Você veio especialmente para a festa? Aí é onde chega o pré-Jorge aqui. Eu vou acender o pré. O pré, para a gente saber como é que ia ser a festa. Muito bom. Vai pela boa estrada, no fim dessa caminhada. Encontra em Deus perdão. Ocupou sua espada, sua cama encarnada. Me dá sempre proteção. Quem vai pela boa estrada. Alô, comida do homem. Cerveja do homem. Alô, vela do homem. Fita do homem. E a foto é ali, ó. Ah, a foto é ali? Daqui a pouco você vê lá para as fotos. Deixa eu chegar mais dinheiro. O a gente não dá pé. Fala pra ele. O a gente não dá pé. O a gente não dá pé. Acordei é. É uma foto de joelha. Vai para a gente não dá pé. É uma foto. É uma foto. É uma foto. É uma foto. Obrigado.